E aí pessoal, tudo bom? Edu Pompa no canal 3Dus e hoje aqui pra mais um vídeo de regras. E hoje é o Fornalha da MeepleBR, jogo lançado ano passado aqui no Brasil. Um jogo com uma arte muito bacana, eu gosto dessa arte meio antiga. Aqui nós somos o que? Nós somos indústrias, nós vamos estar produzindo ali. E no final do jogo quem tiver feito mais dinheiro é o vencedor. É um jogo de regras simples, pessoal. O jogo tem duas fases. É uma fase de leilão, é um leilão bem diferente, porque tu tem fichas, tu vai usar aquelas fichas, não é aquela coisa de ficar dando lance. Achei bem interessante. E perder o leilão pode ser bem interessante pra ti também. Então é um jogo, e depois tem a fase de produção. No jogo que aí tu vai ativar as cartas que tu ganhou no leilão. E aí ele é jogo simples, mas ele tem uma estratégia, uma profundidade muito grande. Ele queima os neurônios, porque tu vai ativar, tu tem que escolher a ordem certa de ativar as cartas. E aí tu tem que fazer os combos corretos, comprar as cartas, tu tem que saber qual carta tu vai ter que ganhar daquelas que estão abertas no leilão ali, pra poder, na hora de ativar, ter assim, vamos dizer, a melhor produção de dinheiro possível. Então é um jogo super, assim, tranquilo de regras, mas profundamente estratégico. Gostei demais dele, então resolvi fazer aí um vídeo de regras, um jogo que me surpreendeu demais. Então vamos lá, vamos conhecer o Fornalha da Meeple BR. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos pras regras do Fornalha. Deixei aqui o setup pronto, muito simples o setup do jogo. Primeiro, tu vai separar os recursos aqui, petróleo, dinheiro, carvão, barra de metal e fichas aqui de melhoria. Tu vai botar esse marcador de rodadas aqui e o deck de cartas embaralhado em cima dele. Cada jogador vai receber aleatoriamente uma indústria inicial, como é que você sabe que é uma indústria inicial? Ela tem o verso com essa cor aqui. As outras não, as outras cartas são frente e verso, certo? Também vai receber um capitalista, de forma aleatória, tudo isso, né? E esse capitalista normalmente tem uma habilidade especial. Também vai receber suas fichas de 1 até 4 e a ficha da sua cor para marcar quem é cada jogador. Então aqui o preto também de 1 até 4 e o vermelho de 1 até 4. Esse carinha aqui, esse capitalista, ele ganha essa ficha extra que vem no jogo, essa marronzinha. Então esse jogador tem duas fichas 2 aqui, né? Ele fica com mais uma nesse caso. E pronto, é isso. O setup tá pronto. Se escolhe o primeiro jogador e aí estamos prontos para começar a partida. Pessoal, o jogo se dá em 4 rodadas, conforme o marcador. No final do jogo, quem tiver mais dinheiro é o vencedor. E a rodada é formada por duas fases. O leilão e depois a fase de produção. Simples assim, não tem muito mistério, né? Explicando um pouquinho das cartas, como eu falei, as cartas aqui, elas têm dois lados. E o lado inicial é esse lado aqui, onde tem esses símbolos em cima. Mas também tu vai identificar porque a segunda ação da carta tá sempre em branco. Porque quando tu aprimorar ela, tu libera a segunda ação e aí não tem mais aqueles símbolos embaixo. Os símbolos em cima, desculpa, eles estão embaixo e a segunda ação está liberada, tá? Esse símbolo em cima aqui é o efeito compensatório do leilão, que eu vou explicar depois. Além disso, eu me esqueci de explicar, mas os jogadores aqui recebem seus recursos iniciais. Por exemplo, esse jogador aqui começa com dois carvões, esse aqui começa com carvão e um metal, e esse jogador aqui também começa com um carvão e um metal, né? Que são os recursos iniciais. E aqui são as cartas, né? São os efeitos da carta quando a gente for ativar. Vou explicar um pouquinho da ideia das cartas, é o seguinte. Quando tem um símbolo, né? Vamos pegar um exemplo aqui desta carta. Simplesmente quando tem esse símbolo, quando tu ativar ela, tu vai ganhar um recurso. Nesse caso, dois carvões. Aqui uma ficha de melhoria. Quando tem essa seta, por exemplo, essa aqui diz assim, tu pode transformar uma barra de minério de ferro em dois dinheiros, e tu pode fazer isso quatro vezes. Em algumas cartas aparece o símbolo de infinito, ou seja, tu pode fazer isso quantas vezes tu quiser. Essa aqui, por exemplo, tu pode transformar o petróleo em quatro dinheiros, mas apenas uma vez. Então, basicamente, essa ideia das cartas é muito simples. E o efeito compensatório eu vou explicar ali na fase do leilão. Então, faz o leilão. O jogador à direita do primeiro jogador vai cortar o deck e vai abrir a quantidade de cartas para leilão, de acordo com a quantidade de jogadores. Para dois jogadores, tu abre seis cartas, três jogadores sete e quatro jogadores oito. Então, nesse caso, a gente abriria aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartas, tá? O ideal é que sejam botadas delas em ordem. Por quê? Porque depois elas vão ser leiloadas em ordem. Feito isso, tá? Hora de começar o leilão. Como é que funciona o leilão, pessoal? O leilão, nós vamos usar essas fichas aqui. Ou seja, cada jogador vai poder botar quatro fichas, esse aqui vai poder botar uma a mais, né? Tem que cuidar dos efeitos dos capitalistas, que eu não falei que eles podem mudar algumas coisas na regra. Então, o jogador faz o quê? Ele simplesmente pega uma ficha dessas e coloca em cima de uma carta. Regras de alocação. Tu não pode ter duas fichas tuas em cima e também não podem ter duas fichas do mesmo número. Ou seja, esse jogador, se ele quiser aquela carta, ele já não pode botar um dois ali. Ele tem que botar um três, um quatro ou um. E assim os jogadores vão distribuindo as suas fichas. O leilão vai acabar quando todos os jogadores tiverem distribuídos as suas fichas, né? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui para mostrar a vocês como é que é o fim do leilão. Então, pessoal, aqui um exemplo de fim de leilão para a gente entender como é que funciona. Lembrando, tu não pode botar duas fichas tuas e também não pode ter fichas de dois números idênticos, né? Na mesma carta. Então, repara que nunca vai acontecer isso. Tem que cuidar para não acontecer. E a gente vai resolvendo da esquerda para a direita as cartas até terminar todas elas. Como é que funciona? Quem ganha a carta é quem deu o maior lance. Então, nesse caso, a carta é do amarelo. Mas quem perde ganha o efeito compensatório igual ao número da ficha que ele colocou. O que é isso? Esse efeito permite a esse jogador, que no caso é o laranja, se ele quisesse, transformar dois carvões em um petróleo. Ele pode fazer isso até duas vezes. Ou seja, ele poderia transformar quatro carvões em dois petróleos. Então, ele poderia ou não fazer essa ação. Não é obrigado, né? Vamos dizer que ele fez. E a carta vem para a linha de produção aqui do amarelo. A gente vai montar a linha de produção. E a gente vai fazendo com todas essas cartas. Por exemplo, essa carta aqui seria do vermelho e o amarelo poderia fazer isso aqui duas vezes. Essa carta aqui seria do preto, mas o amarelo ganharia seis carvões e o vermelho ganharia quatro carvões. Porque tu ganha esse efeito número de vezes igual à ficha. E assim por diante em todas as cartas. Quando só tem um jogador na carta, simplesmente ele ganha a carta. Então, o preto ganharia essa e essa direto. E tu vai colocando ela na sua linha de produção, na regra básica. Terminou o leilão, a gente vai para a fase de produção. Que eu vou mostrar agora um exemplo aqui melhor para vocês entenderem como é que funciona a fase de produção. Muito bem, pessoal. Vamos olhar aqui então como é que é um exemplo de fase de ativação. Essa fase pode ser feita simultaneamente entre todos os jogadores. Ou pode fazer um de cada vez, principalmente quando está jogando as primeiras vezes para ir entendendo. O que tu vai fazer? Tu vai ativar as cartas na ordem que tu quiser. Isso na regra básica. No manual tem a regra avançada ali. Uma variante avançada que tu tem que botar elas em ordem quando compra e depois não pode mais mexer. Como é que funciona isso? Tu vai fazer a ordem que tu quiser e tu vai ativar cada carta por vez. Tu tem que terminar todas as ações dela para passar para uma próxima carta. Então, por exemplo, esse jogador aqui poderia ativar essa carta. O que acontece primeiro? Ele ganha uma ficha, essa aqui de melhoria. Ele pode fazer até uma vez trocar um bairro de petróleo, se ele tiver, obviamente, por quatro dinheiro. Nem sempre vai ter. Depois, tu pode fazer uma quantidade de vezes que tu quiser. É o seguinte, uma ficha de melhoria e um carvão, tu pode aprimorar uma carta. O que é aprimorar uma carta? É virar ela. Por exemplo, ele quer aprimorar essa. Ele liberou a segunda ação da carta. Se essa carta já tivesse sido usada, ele aprimora, ele não pode usar essa ação agora. Só na próxima rodada. Bem importante. Então, vamos dizer que depois, ele quer acionar, antes de acionar essa aqui, ele vai acionar essa carta aqui. Repara que ela não está aprimorada, então ele vai ganhar só dois carvões, que é essa ação aqui. E depois ele aciona essa daqui, que ele pode fazer até duas vezes. Então, ele vai fazer aqui, quatro carvões. Cada vez que ele faz isso, ele ganha dois dinheiros. Então, ele vai ganhar mais quatro. Opa, peguei um aqui. Mais quatro. E ele ainda ganha duas barras de ferro, né? Então, porque já está aprimorada. Repara que ele poderia ter aprimorado mais cartas se ele tivesse essas fichas aqui, conquistado elas. Muito bem. E aí, terminou a fase de ativação. Se não é a quarta rodada, vira o marcador de rodada aqui para a próxima rodada. E se começa uma nova rodada. Se faz um novo leilão e assim o jogo vai indo. O jogo termina quando no final da quarta rodada. E quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate do dinheiro, quem tiver mais cartas ganha. Se ainda der empate, quem tiver mais recursos, então, ganha. Bom, aí se empatou, aí não tem mais desempate, fica empatado. Então, pessoal, repara que o jogo é muito simples. Mas essa aqui, fazer essa maquininha funcionar aqui das tuas cartas é essencial. E bem complicado, às vezes, queima uns bons neurônios. Jogo muito fácil de regras e muito bom de jogar. E bem estratégico, bem desafiador. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Valeu, aquele abraço.